A URGS TV apresenta o especial Leandro Maia. Músico, compositor e professor de literatura, ele busca incorporar o mundo das letras em sua obra, unindo elementos linguísticos e recursos sonoros. Em canções como Dia Dorim e Suíte Maria Bonita, Leandro traz para o palco a temática do universo feminino. Confira! A minha relação com a música é como uma linguagem. E como linguagem, ela se compartilha e se aprende no compartilhamento. E esse compartilhamento se dá pela aquisição da linguagem desde criança. O ser humano é ser simbólico, linguístico, enxerga linguagem, se comunica de todos os jeitos. Então, acho que o natural do ser humano é ser um ser musical. E esses elementos linguísticos e recursos sonoros da própria língua verbal, como a literação, que é a repetição das consoantes, e a assonância, que é a repetição das vogais e outros recursos diversos, são instrumentos que contribuem com esse paralelismo entre a linguagem musical. Então, acho que vou deixar pra falar. Deixou a roça numa carroça Pegou a estrada de madrugada Cruzou o rio, fazia frio Serriu viagem E veio a chuva e perdeu a curva Atolou na poça, ficou na fossa Sentiu saudade no fim de tarde De noite e medo Uma menina lá da campina Lhe deu afago, tomou um trago Ficou de fogo, perdeu no jogo E saiu corrido Em sobressalto ganhou planalto Foi assaltado pelo cerrado Batata tonta no fim da conta Ficou sem rumo Nada na vista, nenhuma pista Latão nem ouro, nenhum tesouro Para o seu quíris no arco-íris Ficou vazio Foi quando, é claro, num gesto raro Deu um momento pro pensamento E um pirilampo veio do canto com sua luz No outro dia o sol nascia No pé do monte, bebeu da fonte Lavou os cachos lá no riacho E foi em frente Ou não, é claro, num gesto raro Não me mandou אi, não é claro, num gesto raro Deixou a roça numa carroça De madrugada pegou a estrada Cruzou o rio, fazia frio Seguiu viagem Sem querer simplificar nem vulgarizar essa questão Mas existe, eu acho, um olhar feminino Que é um olhar feminino que tem a ver com esse artesanato Que é o meu jeito de fazer canção Eu faço canção como quem borda Essa inspiração é de duas vertentes Eu tenho que deixar claro e sincero Que essa leitura do feminino é minha E de um homem E mais, de que esse homem tem o seu universo Todo homem tem o seu universo feminino Mas não tem uma pretensão de ser fiel Ou de simplificar esse universo tão lindo e complexo Só que isso não tem o conhecimento Ele Dom Quixote, ela Dulcinea, era a história de nós dois Ela era divina, ele uma comédia, era a história de nós dois Sempre que enfrentei moinhos, foi sozinho e sem ninguém Mas nada é tão gigante quanto o instante de te ver Ele um andarilho, ela sentinela, era a história de nós dois Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois Toda vez que a lua linda na janela espera conhecer Choro de sereno, coração de doidecer Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí Bem maior que a guerra é a vontade de sumir De vez que vou ver pra ti E em Riobaldo, ela era segredo, era a história de nós dois Ela cangaceira, ele era desejo, era a história de nós dois Sempre que eu cruzei veredas e cerrado sem ter fim Pude ter certeza que amei de adorim E se por acaso eu caia de tocaia alguma vez A maior cilar eu sei que foi você quem fez Pra mim foi você Pra mim foi você E aí E aí E aí E aí Ele, Don Quixote, ela, Dulcinea, era a história de nós dois Ela! Ela cangaceira, ele era a história de nós dois Toda vez que a lua linda na janela espera amanhecer Choro de sereno, coração de doidecer E se por acaso eu caia, te tocaia alguma vez A maior cilada eu sei que foi você quem fez Pra mim foi você, pra mim foi você 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 Deus é toda certeza, o diabo é quando há certeza demais Quando Deus vira a mesa, o diabo é aquele que puxa pra trás Quando o diabo aconselha a Deus, tá por ele e faz velhos sinais Deus e o diabo na terra são dois jagunços das Minas Gerais Perigo, amigo, é amar Te adoro e me encontrar, te adoro e me ver Te adoro e me contar quem é você Quando a lua vermelha a vela vereda pro vento passar Lua que o vento venera, lua que o vento revela voraz E veio com o vento uma névoa e era uma névoa capaz de cegar E era neblina maleva, treva e nem vela podia soprar Perigo, amigo, é amar Te adoro e me encontrar, te adoro e me encontrar Te adoro e me encontrar, te adoro e me ver Te adorindo e contar quem é você O mundo vier a certeza e um dia Essa guerra maléva acabar Deus e o diabo na terra Todo segredo à tona virá E toda neblina e a treva A névoa que o vento do tempo soprar Varre a vereda completa E o vento destino assim Ai, oh, perigo Amigo É amar Te adorindo e contar Te adorindo e ver Te adorindo e contar Quem é você Te adorindo e contar Te adorindo e ver Te adorindo e contar Quem é você Te adorindo e contar Te adorindo e Над Mas aí as referências literárias femininas são enormes, são importantes, Amor e Blum, Bibi Ana Terra, Ana Terra, Dulcinea, enfim. E aí o feminino aparece de várias maneiras, a mulher não só como contemplação, que é o normal, um homem sempre faz aquela canção, e existem essas canções no disco, de um homem se referindo à mulher e homenageando a mulher. Mas eu quis trazer a mulher como narradora, então eu sou mulher cantando, então quando eu canto a Maria Bonita eu busco ser a Maria Bonita, eu criei uma imagem de alguém que é a Maria Bonita. Então a Maria Bonita, ela, de dia, né, então por exemplo tem uma relação de dia e noite na canção, que é, ah, de dia a Maria fazia uma tiara de teatro, de noite Maria queria uma pedrinha de enfeitar, e a daga afiada tá pronta pra quê? Então sempre tem uma arma, né, ah, de dia a Maria vestia uma sandália de amarrar, de noite Maria Bonita se deixava descalçar, né, então eu não tenho um descalço, é ela. E a arma já tá preparada pra quê? Cuidado de alguns que eu pego você. Então tá sempre em prontidão. Nossa, não existe, prontidão é uma palavra feminina, né, a prontidão e mulher é um ser pronto, que consegue dar conta de pegar a, né, a espingarda e deixa inchada e empunha um punhal, corre Maria pra brigar, né, então essa mulher guerreira tá presente, que é a mulher que a gente conhece cada vez mais hoje. Maria Bonita pra que se afobar, tem mar lá na roça e em todo Goiás, Maria Bonita pra que se afogar, tem mar toda vida, pra onde se vá, vontade não falta, precisa berrar, A guerra lá fora já vai começar, acorda Maria de vez, a hora é agora, não pode esperar, quem tem coragem não conta até três. De dia Maria fazia uma tiara de teatro, de noite Maria queria uma pedrinha de enfeitar, e a daga afiada tá pronta pra quê? Cuidado macaco que eu prendo você. De dia Maria vestia uma sandália de amarrar, de noite Maria bonita se deixava descalçar, E a arma já tá preparada pra quê? Cuidado já com os que eu prendo você. Deixa inchada e empunha o punhal, corre Maria pra brigar, Prende o cabelo com linha de anzol, cheia de graça e de dom pra girar. Acorda Maria bonita que a polícia vai chegar, Acorda Maria danada que a manada vai passar, E a macacada não quer nem saber, tem muito matuto de trás de você. Também atirava, um beijo atirava pra ele, E cada beijinho pra ele era um beijo pra mim também, E a força que dava, o beijo atirado pra gente brigar, Espingarda na mão, vai Lampião, sem parar. De dia Maria queria na Bahia descansar, De noite Maria sabia que seria o Ceará, E cada lugar parecia dizer, Boa noite Maria que a gente se vê. Um dia Maria sabia virar, virar, De noite Maria rezava pra incendia, então chega, E a alma já tá preparada pra quê? E em cada igrejinha da roça ofereço uma rosa, E quero, espero mesmo, me casar. Tenho medo do medo que a gente tem, Meio medo, segredo de mulher, Bem no meio do medo, mora um amor, Que me lindra do medo de morrer. A verdade que eu pensava, saber não há, Não tem, não sei de onde tirei, A coragem que eu pensava também já ter, Não sei, também, nem sei de onde fui tirar. Será que desolada do seu lado, Terá um outro lado nesse mundo? Quem dirá se haverá um dia de amanhã? E se a beira da vida convida e vem, Traiçoeira e cabreira nos chamar, Logo mais, sem querer, Diz adeus, se assim for. Maria amada, é mais que um oração, Ainda mais se for entre nós, Se desarma e vem deitar, Maria bonita, Se desarma e vem deitar, Maria do mar. Maria bonita, Hoje eu te encontrei, Maria bonita, Eu me sinto só. Hoje eu te encontrei, Hoje eu te encontrei, Eu te encontrei, Margot ou Fana, Tu dramas de favoritas, Levantar sem demorar, demandar sem perceber Disfarçar onde se vai desaparecer Dói Demandar nova missão, desbravar todo o sertão Destronar o coronel, acontecerá Maria bonita, pra que se zangar? Agora que a guerra já vai terminar No sertão de Sergipe ou em outro lugar No sertão de Sergipe No sertão de Sergipe ou em outro lugar No sertão de Sergipe ou em outro lugar No sertão de Sergipe ou em outro lugar Aplausos Aplausos Aplausos